Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, confiança filial e repouso em Deus. Salmo 130, 131 Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, com uma criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor a Israel, desde agora e por toda a eternidade.